A porta encostada, a noite vou te encontrar Estou cansado da viagem, mas eu resisto o desejo De abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto, lhe cobre e me beijo De abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto, lhe cobre e me beijo Espera essa noite, meu bem, eu voltei Quero amar novamente esse corpo atraente que um dia deixei Espera essa noite, eu estou aqui Pra ganhar o perdão no seu coração e nunca mais partir Ah, traidor